Fala aí pessoal tudo bem com vocês, aqui é o Chevy Damos aqui galera de volta para mais um grande vídeo de scope of dragon galera galera eu já queria pedir desde já aquele super like aquele comentáriozinho maroto aí nos vídeos beleza e se a gente realmente continua a série então bora lá mano eu não cheguei aqui no mapa aqui não deu negócio eu queria desistir dessa missão negócio da lã aqui cara tem como eu desistir da missão? deixa eu ver o que eu tenho aqui mano eu ganhei um baú aqui agora eu não aguentei vamos abrir esse baú, baú de peixe, eu tenho que escolher o peixe arém aqui beleza eu só posso escolher só um nossa que bom dos erentes que parada é esse aqui mano eu ganhei também pedra de runa doideira cara olha isso de selo eu não tenho, de ovos também eu não tenho, beleza, meu degãozinho está dormindo aqui mano vou alimentar ele com peixe né velho, será que vai que ele cresce? será que ele truta? ai ele falta o negócio aqui, a energia, estou ligado agora mano agora sim moleque, então bora lá galera, vou lá, vou ver se a gente... eu cheguei em outra parte aqui, fireball fridge, que doidinha é isso aqui mano olha isso aqui, olha que água linda cara, beleza vou pegar essa missão, vamos ver o que os caras tem aqui exercício de guerreiro, moço, exercício de guerreiro recompensa 10 negócios só cara, 10 moedinhas só beleza, beleza é aqui dentro seu dragão precisa muito, muito jogar faria feliz com você, mas ele precisa ser mais velho, você pode participar com esse dragão eu não tenho, eu tenho outro dragão lá só que eu não aprendi como é que tira ele ainda galera pior que eu não aprendi como é que tira ele ainda, sabe? eu vejo ele lá, eu acho que eu até botei para poder fazer uma missão cara, sem brincadeira porque tem algumas partes que ta em inglês e outras partes ta em português sabe? aí pegou dois negócios, caramba isso aqui, tá demorando para carregar velho ó ó, carregou, e agora? o que que vai rolar ai meu braço que que vai rolar ai meu braço eu sou o campeão de chuva de chuva você veio a aprender de melhor o Hiccup fez uma receita para esse peixe de energia e deixa os dragões ignorarem o limite de chuva 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 é? ah, tem que acertar a bola o que é isso mano? que loucura cara cara, molhoْ estou fernando tudo no bagaço cara, eu fui uma focaira nossa, Can, eu queria pegar um negócio aqui cara Caramba, moleque! Olha isso, mano Meu Deus, mano Ah, eu lixe o negócio ligeiro mesmo, hein? Eu tive que acertar aqui, mano Que louco, rapaz Acertei mais nada, velho Eeeh, moleque! Essa foi boa, hein? Sabe quantos pontos que eu fiz, velho? 14.600? E aí? Ganhei um salmão Ué, tem outra? Tem outra? Mais um, é? Caramba Caramba Beleza Beleza Calma Calma, vamos pro calma Nossa, eu acertei uma vez a menininha, cara Eu acerto tudo isto, velho E quase acerto tudo isto, velho Vamos pro calma Vamos pro calma Ah, isso aqui parece que é outra fase, hein? Não parece? Eita Eita, foi muito rápido ali, mano Caramba, moleque Muito rápido mesmo Doze mil e setecentos Doze mil e setecentos Doze mil e setecentos Suas duas tentativas gratuitas acabaram Agora tem que pagar, hein? Caramba, moleque Caramba, moleque Põe quanto de moedas? Veio pode Tá bem sem poucuia Mas ganhei um moedinha boa, hein mano Olha, parece uma missãozinha pra gente fazer aqui então, bora lá, né? Bora lá para ver se de Alright Deixa eu apontar aqui, mas foi da hora mano hein Caramba moleque Ah tá, trouxe um solução para a gente aqui E aí o que ele quer? Por isso de um parceiro de treino para me preparar, beleza E aí, como é que a gente tem que fazer aqui? Tem que pagar tudo aqui? Gratuito? Espera esse bicho que gratuito aqui né mano Espero que esteja pronto para o desafio As caixas vão lhe dar uma irmã ou mais tempo Mandeus para ganhar pontos Colete ovelha para os pontos de bônus Chegaram ao ponto de chegada antes do tempo acabar Véio Vamos lá, vai sempre minha... Vamos lá Gê E aí Descubra Outra Quase Nee Agora Vai até a meta final, colher todas as bandeiras para conseguir os pontos de bônus. Boa, olha isso mano, foi bom, foi bom em, estamos indo bem até agora, mas tipo assim, eu estou achando bastante estranho o jeito de voar, agora podemos tentar algo novo, voa através do anel para ganhar pontos, voa através do anel e alcança os pontos de chegada, lembre-se as ovelhas são pontos bônus. O que é isso mano? O que é isso mano? O que é isso mano? Tem que treinar mais essa parada aí hein cara. Tem que treinar muito mais essa parada aí mano, colher todas as bandeiras. Tipo assim, eu estou achando ele muito sensível com as coisas mano. O certo é que não é voar devagar, voar bem rápido. ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto